Noite de segunda-feira histórica para o Rotary Club de Canarana. Estamos aqui para trazer para vocês a inauguração da sede própria do Rotary Club aqui do município depois de 20 anos. Sempre atuante nas áreas sociais do município, hoje inaugurando através de muitas ações e muita ajuda dos munícipes aqui do município de Canarana, inaugurando sua sede própria. A gente esteve conversando com o presidente do Rotary Club aqui de Canarana e a gente vai contar mais detalhes agora para você na TV Novo Web. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos da imprensa, a comunidade de Canarana, o comércio local que sempre esteve com a gente nessa caminhada. Então, isso é um passo enorme, é uma grande alegria estar aqui hoje nesse evento, nessa festiva do Rotary Club de Canarana, fazendo uma, digamos assim, uma mini inauguração, pois isso foi fruto de muito trabalho, de muita busca de trabalho para que o Rotary Club de Canarana pudesse ter sua sede própria, para poder atender as necessidades do clube, dos associados e também da comunidade como um todo. É, de certa forma, uma troca de favores, né, presidente? A gente sabe que o Rotary Club em Canarana, em todos os distritos, é muito importante nas ações solidárias e, dessa vez, foi beneficiado também pela boa vontade do povo de Canarana. Então, eu sempre digo que, por exemplo, o Rotary, ele existe há 118 anos. Por exemplo, só existe em Canarana, que vai fazer 35 anos de existência, graças ao aval da comunidade, da sociedade canaranense, que apostou e apoiou esse projeto, essa intenção de ter esse trabalho desenvolvido, atendendo aos anseios daquela sociedade que precisa, daquele povo que precisa. E eu quero aqui agradecer de antemão a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, que nos apoiou nesse projeto, onde a Prefeitura, em nome do Prefeito Fábio, a Câmara, em nome dos vereadores, o Prefeito Fábio nos deu, na verdade, o município nos deu esse terreno, quer dizer, na pessoa do Fábio, nos agraciou com um convênio, na ordem de 100 mil reais, para ajudar na Constituição, isso é muito importante, e isso com o aval do Legislativo. Então, quanto à visão do Rotary, é estar desenvolvendo projetos, fazendo ações que ajudam, que vêm ajudar aqueles que realmente precisam. E a gente também não tem muita decisão de se é rico, se é pobre. É para quem precisa. Hoje a gente trabalha aqui no Canarano com banco ortopédico. Então, todo mundo se machuca, não deveria, mas acontece. E quem precisar, quem sempre precisou, o Rotary sempre esteve aí para ajudar e fornecer o material necessário para a locomoção, para a pessoa poder se locomover. Bom, a grande novidade agora é a inauguração da sede própria. E falando em futuro, o que a gente já pode antecipar à população de Canarano? Ah, futuro, sempre nos reserva, em agosto, o grande evento, que é o Costelão, para a gente dar andamento na construção e também adquirir o material que o clube precisa para poder atender a demanda. e aí